Eles nos chamaram de loucos Disseram que cantamos pouco Nossa loucura é que nos vai levar ao topo Vida que eu não troco O mundo é dos loucos Vemos levar toda a guita sem deixar troco Undauer, não é zeta, não é vida, conquista 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 Nigga não fala mais nada, controla tua bebida Sempre ofuscada, casada com daditas, o Danny e a Zara Partimos o palmo, cabeça focada Meu grupo tá no topo, não se compara Vocês falam de nós fazemos vida a cara Hoje ninguém mais nos fora Porque um Dauer não hesita a conquista Se tem dúvida é entrar na pista Não enviamos levar toda a guita Não compita, nossa mente medita Baby tá louca, só quer se estica Podem até nos chamar de loucos Isso vai servir de elogio Ok, por isso eu deixo eles bater em papo Tá tudo pago Caminho é turbulento, não vou correr contra o tempo Enquanto niggas me fecham, trabalho mostrou meu talento Mas seu talento não chega, eu quero o estatuto Chegar ao pódio com meu grupo Nunca ajudaste a minha clique, hoje eu segui os passos do nigga Nessa estrada cheia de buracos, eu caminho pra fazer a guita Então não complica, já são três anos na corrida Ouviu que eu te digo, nunca vaste bro, nem sequer amigo nigga Eu tento fazer o que eu posso, mas Pensas que pões money no meu bolso Não importa a fim, arrasta tudo Mundo a urnuz e tá com gosto do mundo É tanta música dentro da minha cabeça mesmo Eles nos chamaram de loucos Disseram que cantamos pouco Nossa loucura é que nos vai levar ao topo Vida que eu não troco O mundo é dos loucos Viemos levar toda a guita sem deixar troco Undauer, não é zeta, não é vida, conquista 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 E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri